Música Nós temos aqui o professor Eustáquio da Universidade Federal de Larvares caminhando num local de açaí na coleta de cogumelos. O que o senhor acha aqui do ambiente, potencial, do açaí? Fala um pouquinho sobre a sua pesquisa, por favor. Bom, aqui o que a gente percebe são muitas palmeiras, então nós temos muitas frutificações nessas palmeiras. Então é possível que nós tenhamos aí propriedades diferentes. Nós observamos aqui, por exemplo, basidiocarpos com exudato, um exudato avermelhado. Então são materiais que podem ser muito interessantes nós fazermos um estudo cromatográfico para ver que tipo de substância que eles estão produzindo. Então nós observamos esse material que aparentemente ele forma uma estrutura que é muito rígida, mas nós encontramos um que ele se mostrou bastante esponjoso, inclusive com acúmulo de água. Então são estruturas muito interessantes. Então a gente percebe que é um ambiente muito diferente daquilo que nós estamos acostumados em outros biomas, inclusive da floresta amazônica, onde nós temos regiões de terra mais firme. Então aqui nós temos uma vegetação muito diferente, com um predomínio de palmeiras, e a gente observa aí essas particularidades também desses bases de miscetos. Então são grupos de fungos muito interessantes para nós estudarmos nesse ambiente. Professor Ostaque, se houver algum potencial, por exemplo, medicinal nesses cogumelos, qual que seria, na verdade, a expectativa das suas pesquisas? Bom, isso é um caminho longo, porque nós teríamos que partir para um estudo de caracterização dos metabólitos que são produzidos por esses fungos. Então nós precisaríamos aí fazer estudos, principalmente aí de cromatografia, para podermos estudar, caracterizar e avaliar as potencialidades. E claro, nós temos aí um interesse muito grande biotecnológico, tanto para a indústria farmacêutica, como também para a produção de compostos que podem ser úteis aí, inclusive na agropecuária, no controle de doenças. Mas é um caminho longo, que depende de nós isolarmos esses fungos, nós identificarmos, caracterizarmos. Muitos provavelmente são espécies novas, que ainda não foram descritas na literatura. Então nós temos um universo imenso aí para ser explorado num ambiente como esse. Então o senhor acha que seria importante, primeiro, a coleta, um trabalho de campo. Para isso haveria necessidade de recursos. Depois a parte laboratório, que seria a identificação. E a terceira fase, que seria, na verdade, o potencial de cada um deles. Cada um deles cogumelos. Agora uma coisa que é importante, talvez leva-se isso para o laboratório e daqui a pouco, quando se volta para cá, o ambiente foi mexido, o ambiente foi deteriorado. Não haveria a necessidade de nós termos um ambiente de conservar esse material para que ele fosse multiplicado no futuro, aquilo que fosse potencial. O que o senhor acha dessa ideia? Sim, seria importante. Bom, realmente precisa coletar, mas aí tudo a gente tem que ter um processo, primeiro, de... Aqui não é uma área de preservação, então nós não teríamos tanto problema, mas existem áreas que são de preservação, aí nós precisamos ter uma autorização para a coleta de amostras desses materiais, então a gente precisa primeiro ter uma licença, uma autorização dos órgãos competentes. E depois, claro, além de nós identificarmos, aqui nós estamos apenas observando, fotografando, mas assim, tendo recurso, nós teríamos que realmente levar isso para o laboratório, além de fazer a identificação clássica, extrair o DNA desse material para fazer o sequenciamento, porque sendo espécies já estudadas, classificadas, seria mais fácil nós conseguirmos identificar, mas evidentemente nós temos aí uma possibilidade muito grande de termos espécies realmente novas que o sequenciamento não resolveria. Então, por isso que as fotografias, as análises microscópicas são muito importantes para nós fazermos aí uma classificação baseada na taxonomia clássica. E, claro, seria extremamente importante isolar esses fungos e tê-los preservados no laboratório, nós temos uma coleção, porque às vezes nós encontramos um espécime na natureza e depois, quando nós voltamos, às vezes não é tão fácil. Alguns sim, nós encontramos regularmente, eles sempre aparecem em determinadas épocas do ano, mas alguns nem sempre aparecem. Às vezes nós retornamos no mesmo local, mas não conseguimos encontrar com tanta facilidade. Então, ter um banco de germoplasma desse material seria, assim, extremamente impossível, extremamente importante para que nós pudéssemos futuramente, dependendo do interesse biotecnológico, poder garantir a utilização desse material. Inclusive, se nós pensarmos nas comunidades, da possibilidade de termos aí cogumelos, por exemplo, da ilha do Marajó, isso poderia ser importante para as próximas comunidades. Junto com a saída, nós temos essa possibilidade de cultivarmos isso, usando, inclusive, resíduos. Potencial econômico. Exatamente. Que poderia trazer um benefício para as próprias comunidades. O senhor está aqui com recurso próprio, né? Sim. Naturalmente, para um trabalho muito mais intenso, vai haver necessidade de financiamento. E o senhor pretende como alcançar esse financiamento através de projetos, buscar nas agências financiadoras? É, exatamente. No momento, nós estamos vivendo uma restrição muito grande de recursos das agências de fomento tradicionais, as agências de apoio estaduais, as próprias agências federais. Então, é um momento, assim, muito difícil. Então, nós precisaríamos buscar, talvez, outros órgãos, talvez que tenham um interesse maior de investir em projetos da Amazônia para nós conseguirmos recursos para isso. Porque, de fato, sem um recurso adequado, apropriado, tanto nas viagens, nas expedições, futuramente, para pensarmos em coletas e depois para pensarmos em identificação, de preservação, de exploração biotecnológica, nós precisaríamos, certamente, de um aporte econômico dessas agências para isso. A gente percebe que no Brasil existem grupos. Por exemplo, a Embrapa tem um banco de sementes. Nós temos algum grupo no Brasil que tenhamos um banco de cogumelos e isso não seria altamente interessante como produto medicinal, potencialmente para a medicina, alimentação? Quer dizer, não seria o momento de nós criarmos o banco de cogumelos? Sim. Na verdade, em Lavras, nós já temos, inclusive, duas coleções já oficiais, tem uma terceira, que já estão até regulamentadas, mas não, assim, envolvidas diretamente com os cogumelos. Tem fungos, mas nós temos uma possibilidade, a própria Universidade Federal de Lavras, ela investiu num prédio para coleções, mas não existe ainda uma estrutura adequada para a preservação desses fungos, porque nós isolamos aqui, obtemos os cogumelos, às vezes nós podemos obter uma amostra de solo ou de madeira, dos quais nós poderíamos fazer a identificação, o isolamento, e depois nós teríamos a preservação desse material, não na forma do cogumelo, mas na forma da cultura fúngica, micelial. Então, para isso, nós temos que usar, no mínimo, duas, o ideal, três técnicas de preservação. Então, isso envolve ultra-freezer, isso envolve leofilizador, isso envolve câmaras refrigeradas. Então, nesse contexto, nós ainda precisaríamos de recurso para montar essa infraestrutura, para termos uma coleção adequada de preservação de base de micelos. Mas, sem dúvida nenhuma, seria o momento de nós pensarmos nisso. Dê uma palavra para os nossos espectadores, de uma forma muito simples. O que seriam os cogumelos? E qual é o potencial deles? Quais são hoje, quais são as sociedades que usam intensamente os cogumelos na alimentação? E o que eles podem contribuir, por exemplo, para a nossa qualidade de vida? Bom, o Brasil é um dos países que não trouxe da sua colonização uma cultura de consumo de cogumelos. Apesar que Portugal foi o país que nos colonizou, mas nós temos outros países europeus que têm uma tradição muito forte nesse aspecto. Mas o Brasil, nos últimos anos, vem mudando um pouco isso. Então, o interesse pelos cogumelos vem crescendo, mas estamos ainda muito distantes daquilo que é, de fato, o cultivo ou o consumo que nós encontramos em vários países europeus ou até da América do Norte. Então, o consumo brasileiro ainda é muito baixo. Então, eles têm uma tradição até mesmo de ir nos parques micológicos e nos bosques e coletar cogumelos para o consumo. E hoje há uma vasta literatura que mostra que muitas espécies de cogumelos possuem propriedades medicinais. Então, os cogumelos hoje são considerados até como alimentos funcionais e um dos aspectos, inclusive, é de estímulo de sistema imunológico. E, inclusive, existem alguns tipos de cogumelos que produzem estatinas naturais. Então, hoje são muitos estudos mostrando realmente o grande potencial biotecnológico dos cogumelos. Existem produtos já comerciais de polissacarídeos, são extraídos de alguns cogumelos, que inclusive já são vendidos comercialmente, por exemplo, para combate à câncer. E quando nós pensamos nessa biodiversidade brasileira, nós temos aqui uma riqueza imensa e que, infelizmente, é muito pouco ainda conhecida. E, assim, é até irônico porque no Brasil esse crescimento nos cogumelos, no interesse dos cogumelos, ainda está muito limitado aos cogumelos exóticos que vieram de outros países para cá, como o champignon de Paris, que veio da França, o shiitake, por exemplo, que veio da Ásia, e vários outros cogumelos são cogumelos que vieram de outros países e não são nativos. Importados. Importados, exatamente. Então, nós temos aí, certamente, uma grande expectativa de termos muitos cogumelos. Mais recentemente, a doutora Noêmia, na Amazônia, ela fez um trabalho muito interessante. Existem índios via anomame que coletam cogumelos e vendem para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, foi uma iniciativa muito interessante que mostra todo esse potencial que nós temos. E aqui, certamente, na ilha do Marajó, quem sabe nós podemos tirar coisas também muito interessantes aí para o Brasil. Você poderia nos dizer, alertar os nossos espectadores, uma coisa que é importante, nem todo cogumelo é comestível, né? Há cogumelos altamente venenosos. Sim. Os cogumelos são como as plantas. Existem plantas que são alucinógenos, existem plantas que são venenosas, e existem plantas que são comestíveis. Então, os cogumelos é a mesma coisa. Então, existem os cogumelos alucinógenos, existem os cogumelos que são realmente venenosos, nem todos são letais, alguns causam desarranjos gastrointestinais, mas a pessoa não morre. E existe aquele, se a pessoa comer, ela morre, né? É irrecuperável. E nós temos os cogumelos, que são os comestíveis, e dentro desse grupo, nós poderíamos dizer que existem os cogumelos também medicinais. Muitos são comestíveis e medicinais. Mas alguns, como alimento, não são apreciados, como o ganoderma, mas são cogumelos com muitas propriedades medicinais que podem ser explorados na forma de cápsulas, ou até mesmo de chá. Então, assim, nós não aconselhamos ninguém a ir para um bosque, por exemplo, e coletar cogumelos, porque a pessoa corre o risco de consumir um cogumelo que seja um cogumelo venenoso. Na Europa, por exemplo, tem muitos casos de envenenamento, porque as pessoas acham que conhecem, e às vezes se equivocam, e acabam coletando um cogumelo que é muito parecido, e a pessoa consome e ela acaba morrendo em função disso. Então, existem relatos de morto e venenamento todos os anos na Europa em função disso. Então, nós não recomendamos, não aconselhamos ninguém a ir para um bosque e coletar, porque, de fato, a pessoa pode ter problemas. Doutor Eustá, que é altamente importante, então, nós explorarmos, conhecermos esse grande potencial da Amazônia. Hoje aqui está se explorando madeiro, açaí, peixe, camarão, mas há uma riqueza extraordinária. O que o senhor tem a dizer disso, desse potencial? Exatamente. É porque, no caso, dentro do mundo da microbiologia, os próprios órgãos públicos, eles acabam não dando muita importância para isso, mas nós sabemos que os micro-organismos, eles são extremamente importantes na natureza. Então, os próprios cogumelos que nós observamos aqui, eles estão cumprindo um papel ecológico extremamente importante. Então, nós observamos aqui mesmo, andamos aqui em alguns troncos que são usados como ponte, e esses troncos, de repente, eles já não servem mais, porque eles já estão sendo decompostos. Então, quem é que está fazendo esse trabalho de decomposição? Um dos principais atores aqui nesse processo são os fungos, é que eles depois vão e produzem os cogumelos. Então, eles têm um papel ecológico extremamente importante. Então, conhecer essa biodiversidade microbiana, e aí entra, no caso, os fungos que produzem os cogumelos, é extremamente importante. Então, se é importante nós conhecermos para preservar ou para conservar, não só as plantas, não só os animais, mas também os fungos, e aí, em especial, esses cogumelos, que além da sua importância ecológica, de manter o equilíbrio do ambiente na reciclagem de nutrientes, esse potencial de exploração biotecnológica, de bens que isso poderia trazer para a própria sociedade. Professor Eustáquio, da Universidade Federal de Lavras, nós agradecemos de coração a sua entrevista. E estamos aqui, no ambiente amazônico, na ilha de Marajó, com o nosso programa Especialidades, Ciência para a Vida. O que nós precisamos é isso, conhecimento, para que possamos promover, especialmente para as pessoas, como nós vimos aqui, crianças, pessoas se esforçando para viver nesse ambiente, não somente em termos de vida, mas também que possa propiciar a qualidade de vida. Não é isso? Ter recurso financeiro, e principalmente, viver aqui, na floresta, com a floresta. Viver da floresta e com a floresta. Esse seria o nosso grande lema. Agradecemos de coração, e por favor, queríamos que você desse aqui as últimas palavras para o nosso programa. Bom, o que é importante é que nós precisamos hoje de jovens que realmente tenham esse fascínio pela ciência e de jovens estudantes, de jovens pesquisadores que tenham a mesma disposição, a mesma paixão. Nós sempre passamos por momentos de crise no Brasil, já passamos por muitos, mas sempre nós observamos as universidades, os pesquisadores, eles são teimosos, obstinados, porque se nós olharmos, às vezes, as dificuldades que vêm, desistiriam. Mas nós vemos aí os colegas sempre trabalhando, insistindo, buscando recursos, alternativas, e isso tudo acontece por um motivo, é pela paixão pela ciência. Amo a ciência, amo o conhecimento. Acho que isso que é importante. Exatamente. E o que nós precisamos é exatamente isso, que nós tenhamos aí novas gerações que dê seguimento a isso, porque, apesar de tudo, é importante o investimento na ciência, ela tem um papel fundamental aí no desenvolvimento do país. Professor, muito obrigado. Especialidades Ciência para a Vida. Esse é o nosso lema. Muito obrigado. Olá, eu sou Danilo de Ataí de Saúl, sou mestrando no programa de Microbiologia Agrícola da Universidade Federal de Labras. Estou finalizando o meu mestrado neste momento, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o professor Eustáquio e equipe, em um projeto relacionado à diversidade de cogumelos silvestres no sul de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, ele não tem um histórico em relação a estudos com esse grupo, então pouco se sabe da diversidade desses grupos aqui no estado. Isso foi uma justificativa de início do projeto. Eu fiquei encarregado de realizar esses estudos no município de Labras, onde está a universidade, e o município faz parte do domínio Mata Atlântica, então a gente selecionou alguns fragmentos de mata e fomos coletar esses cogumelos para primeiramente estudar a diversidade. No entanto, nós vimos também uma necessidade de avaliar a influência de fatores ambientais e espaciais na distribuição da comunidade, assim como na dinâmica da comunidade, em relação a esses fatores. Como que eles influenciam a distribuição? Por que um cogumelo se encontra em tal área e por que ele não se encontra em outra área? Quais são os fatores climáticos que estão induzindo, influenciando esse cogumelo, esse grupo? Então, a gente teve essa oportunidade que foi muito legal, foi muito interessante poder entrar na mata, eu já tinha muito interesse em trabalhar com cogumelos, eu venho de um estado no qual se tem alguma relação com coleta de silvestres, eu já havia realizado um curso com o professor Jair Putzki, que é meu corentador, então, sempre tive interesse e com o Biofungi, o professor Eustá, que eu tive a oportunidade de realizar essa experiência, e falando um pouco, então, do porquê trabalhar com cogumelos, a meu ver, os cogumelos são seres fantásticos, eles são fungos que têm a capacidade de sair do modo microscópico de vida e frutificar, formar o cogumelo que seria a forma macroscópica, que isso é visível, então, quando se está na mata e você verifica um cogumelo, você vai se ver maravilhado com as cores, formas, sabores, inclusive, até o sabor, no caso, de cogumelos comestíveis, alguns cogumelos que a gente encontra na mata, que podem ser, então, usados como alimento. Eu queria deixar uma mensagem, além de te explicar um pouco sobre o meu projeto, sobre a importância de estudar esses cogumelos, esse grupo de fungos. A gente sabe que os fungos têm uma estreita relação com os ecossistemas, eles trabalham com a ciclagem de nutrientes, decompondo matéria orgânica, participando do ciclo do carbono, alguns, no caso dos micorrísicos, então, realizam as suas associações com árvores, participando, então, na absorção de nutrientes, proteção contra patógenos. E, no caso dos cogumelos, isso acontece em uma escala muito importante para o ecossistema. Eles são excelentes decompositores, estão ali no principal grupo de decompositores. Os cogumelos ectomicorrísicos ali realizam a sua conexão com as árvores, fazendo toda essa proteção. Então, a gente sabe que existe uma estreita relação da diversidade desse grupo com a diversidade total de um ambiente. Por isso, é necessário se conservar a biodiversidade. a diversidadeince. A diversidade – ao vivo, a diversidade total soar com os sentadores a diversidade total Obrigado.